Música As mudanças na legislação trabalhista não vão desestimular o trabalhador a buscar seus direitos na justiça. A afirmação foi feita pelo ministro do trabalho, Ronaldo Nogueira, no programa Por Dentro do Governo. A legislação vem com o objetivo de dar segurança jurídica e promover a justiça de forma plana. O trabalhador que se comprova a sua carência e que recebe menos do que dois salários mínimos, ele continuará a ter direito, o acesso à justiça gratuita, como sempre o foi. O que nós precisamos é proporcionar as relações de trabalho, é o fim da aventura nas relações de trabalho. Para que aquele trabalhador ou a parte que o representa, o advogado, tenha convicção que a justiça será utilizada quando, de fato, o trabalhador terá os seus direitos subtraídos ou foi lhe negado. E não há hipótese da justiça brasileira tomar qualquer iniciativa na análise de qualquer processo que venha a ser contra o trabalhador. A justiça só nega o direito a alguém quando esse alguém busca um direito que não o possui, que não o tem. Então, não há hipótese de que o trabalhador venha a ser prejudicado com esse instrumento legal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto